Cavalão Carugueira matado Gosta de casco novo De ser bem tragado Se você deixar o cavalão fechado Ele vai pular a cerca pra comer o capim Cavalão da noidão Cavalão da noidão Abre o chão e a levantando Tem que entrar na pista Cavalão tá chegando Cavalão tá doidão Cavalão tá doidão Abre o chão e a levantando Tem que entrar na pista Tem que entrar na pista Tem que entrar na pista Cavalão gosta um esporte Não tem que entrar na liberdade Se você deixar o cavalão sozinho Ele vai pular a porteira E sai na carreira em busca de carinho Cavalão tá doidão Cavalão tá doidão Abre o chão e a levantando Vai! 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 Vai, Zé! 3 4 3 3 1 2 2 3 1 2 3 2 3 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 7 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 12 13 13 15 15 15 15 16